Meu Deus, meu estômago quer participar do vídeo Você gosta, não vai, tá? Os que vocês vão ter que descobrir Qual vai ser o próximo produto que eu vou usar Oi, meus princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo que tá bombando super lá na gringa E eu não tinha ainda feito aqui no canal Já vi várias meninas fazendo Como se a blogueirinha fez no canal dela Tudo bom Que é, gente, testar ASMR Testar fazer ASMR, tentar fazer ASMR Eu vou tentar fazer com as coisas que eu tenho aqui Tipo, maquiagem Bom, antes de começar o vídeo, já peço se eu gostei Vamos fazer desses comentários aqui um fórum de bate-papo Então comenta e responda o comentário uma das outras Vamos conversar e dialogar bastante sobre esse assunto Que eu trouxe aqui no canal hoje pra vocês Que é o ASMR Eu não tenho microfone profissional e nem tinha condição de gastar 900 reais Pra gravar apenas um vídeo aqui pra vocês Então meu microfone eu vou gravar daqui do meu celular Desculpa já começar o vídeo assim falando a beça Mas é que eu precisava dar uma introdução Pra quem não conhece o que é ASMR E o que é ASMR? Viu? E agora sim, mais blá 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 Vamos pra esse vídeo Começou? Começou? Ai meu Deus, tô um pouco denso Será que vocês vão conseguir me ouvir? Eu decidi começar a fazer esse vídeo com o primeiro passo Mosquito não entra no vídeo Pelo amor de Deus Que é uma água Que ele é um fixador de maquiagem Ele é um fixador de maquiagem Vocês só viram meu estômago Meu Deus, meu estômago quer participar do vídeo Colocar assim Acho que fica melhor, né? Pro meu suzuão sair Refigura A pele é muito gostosa Eu aplico sempre Enfim Eu tava louca pra fazer esse barulhinho Tem um barulho que eu ainda não fiz Pera aí Ai gente Enfim Passa, passa Depois disso eu aplico o primer E eu vou aplicar Não vou aplicar nada, né? Isso é porque eu assisto a ASMR, tá? Eu assisto muito a ASMR Geralmente as meninas pegam e aplicam na gente, né? Fazem assim Assim Enfim O primer que eu gosto muito de usar Que é baratinho É esse aqui Da Ruby Rose Ele é muito, muito bom Vocês não conseguem ouvir isso, né? Nem isso Ah, uma coisa que eu gosto muito de usar, gente É um hidratante Antes de tudo, tá? Eu esqueci dessa latinha Que deve ser muito boa De fazer barulhinho Olha Ela é muito cheirosa Muito boa Ah, meu Deus Como eu esqueci desse negócio Ok Ok Vamos por partes Agora eu vou pra base A base que eu tenho usado É essa aqui Da Rihanna Inclusive É a que eu estou hoje Bem blogueira Porque não tem no Brasil Da Amores Se vocês dormirem com esse vídeo Vocês comentem no dia seguinte Se vocês lembrarem Por favor Quero saber se dá certo Muito bom Esse barulho Muito bom Muito bom Muito bom Ainda estamos na base Com quase 5 minutos de vídeo Enfim Vamos pro corretivo Desculpa O principiante A pessoa quer arrotar Esse é o corretivo Da Nars Que é um dos meus favoritos Ele é tipo Gloss Mas ele não faz Aquele barulhinho De gloss Mas esse faz Vou fazer barulhinho Esse aqui é outro Da Nars Também Que eu tenho amado Que ele é muito cremoso Agora Eu quero que você feche os olhos Fecha, fecha, fecha Fecha os olhos Fecha os olhos Vocês vão ter que descobrir Qual vai ser o próximo produto Que eu vou usar Nem eu sei ainda Tá, já sei Fecha os olhos Fecha os olhos Descubra Qual é esse produto Vou abrir agora o produto Tô fazendo tapping No produto Descobriram? Cagou minha unha toda Descobriram qual é? Se você falou pó Você acertou A razão Eu sempre clico pó Depois do corretivo Para o contorno Iluminador E blush Para isso Eu vou pegar uma paleta De maquiagem Tem quatro cores Ah Só joga meu celular todo Olha isso Olha São quatro cores Lindas demais Esse aqui É um dos meus favoritos Que é o Soft and gentle Soft and gentle Soft and gentle Soft and gentle Da Nike Amo Esses cachorros Não fazem parte Do SME Tentando Fazer SME Não fazem Faço muito barulho Contorno E blush Contorno E blush Contorno E blush Uma coisa Uma coisa que vocês sempre fazem Os artistas De SME Desculpa Eu acho Eu acho Uma gracinha Quando vocês fazem isso Não me dá Nada Nenhuma vibe O meu negócio é com tapping Eu amo tapping Amo Isso aqui pra mim não me dá nada Mas eu adoro quando vocês fazem É tão legal Eu não me levo a sério Curtam esse vídeo Tá bom Por favor Só pra eu ficar um pouco mais feliz Não esquece de comentar A próxima que eu vou usar Vai ser uma máscara Essa máscara aqui Ela tem Como se fosse água Sabe A janela parece que tem água Tá vendo Faz um barulhinho legal Machucou Você gosta, não vai? Não sei o que eu faço mais Ah, uma coisa Deixa eu ver se dá certo Gostaram? Eu amo esse barulho também É muito maneiro esse barulho E por último Desculpa Uma letrinha de sol Eu não sei porquê Mas eu acho que eu sou uma bosta Como artista de SMR Conforme eu for gravando esse vídeo Mas eu amo a Sweet Carol Vocês não sabem o que eu tô falando Vou deixar o link delas Aqui embaixo Elas são verdadeiras A SMR Artists E são maravilhosas Sério Só durmo com elas Que frase estranha Vai pagar mico Vai pagar mico junto com a mãe É meu filho Filho que é filho Tem que pagar mico junto Olha gente O barulhinho da orelhinha dele Ele ronca Fazer perinho nele É o amorzinho de mamãe Você ama a mamãe Depois desse vídeo Não tá entendendo nada Entende? Nem eu Batinhas de Tyson Eu acho que é isso Eu vou terminar o vídeo Fazendo Tuk, 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 tuk Em vocês Então enquanto isso Vocês cortam o vídeo Não esquece de curtir o vídeo Pra Juju Por favorzinho Esse mico aqui Só eu que pago Comentem aqui abaixo Qual desses Triggers Ou gatilhos Você mais gostou E também Se vocês querem Outro vídeo desse Aqui no canal Tentando fazer SMR Sem ser com maquiagem Ou com outro tipo de coisa Então é isso gente Obrigada por assistirem O vídeo até aqui E desculpa Qualquer coisa Se eu fiz algum barulho Sem querer Eu juro Um beijo Para os vlogs Beijo pra todo mundo Na verdade Amo vocês Obrigada Por assistirem Essa loucura Até o final Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Até o final Beijo Meu Deus do céu Eu achei que era mais fácil É difícil tá gente De verdade Não é fácil não Beijo Tchau 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 Tchau.